da roupa, gente, todos reunidos, a gravandeguinha tá reunida aqui, viu? Bota as casas sobre a mesa, cigana. E um é mais sério que o outro. O boy aqui é que a sua alma é marcada. Mas sabe o que é melhor? O que é agora, que a gente não botou nessa sério? Todo mundo sabe o que é verdade. É, mas sabe o que é? A nossa turma tá unida há quanto tempo? Quatro anos? Quatro anos. Quatro, não é? Quatro anos, pô. E tipo assim... Eu tava dizendo que eu deixo o cacete nele, gente. Eu falo, falo mal, de vez em quando eu falo. Eu falo sim. Mas justamente, às vezes me dá irritância, quer me falar mal. E a mesma coisa que eu tô dizendo, às vezes eu falo com raiva dele, falo dele pra Clara, agora não deixo ninguém falar nele, não, tá bem? Mas olha, mas sabe o que é o principal? Que estamos aqui unidos, como sempre estivemos, como a família e padrinhos que somos. É porque as pessoas esquecem que a gente é amigo como qualquer pessoa. Eu não briga, eu não briga. Você e eu nunca brigaram? É normal. Eu já briguei com a rica e depois a gente jogou uma na cara da outra e fez as pazes. Não, 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 não. Ei, 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 ei. Olha aqui, Lucas, eu não briga com o pinto safrado. Olha, olha como a gente pega as coisas, é claro. Olha, olha como a gente pega as coisas. Olha, olha como a gente pega as coisas. Olha, olha como a gente pega as coisas. Tempo que passa, mas não muda, né, Hayden? Não sei. A casa dos viajados é menino. Menino como é lá. Quem viu, quem te vê. Graças a Deus, é o mínimo, né, minha linda? Tem coisa, não tem comida, é mesmo que nada. Menino, olha. Só no tapete. Olha, varanda gourmet preta, olha. Ah, que é isso aqui, um pedaço. Isso, pessoal, inventa tudo. Você não viu isso aqui, amigo? Cadê? Olha, vai ter carregado o seu lado. Ixi, que putare. Olha, como é, menino, a torre, é? Olha. Ixi, que fe... Tem que ser carrega aqui. Aí em casa não tem um desse, não. Tá batando em... Tem som na casa, tem som. Tem som na... Tem som, assim. Na casa, é? Sim, tem. E é? Na boate. Ixi, cadê? Menina. Menina, eu vou dizer uma coisa, viu? Menina, a casa virou uma boate, olha. Isso é fumaça, olha. Xe, como tá, bicho? Que putaria do cacete. Olha. Gente, essa reunião aqui, pra botar as cartas na mesa... Para, velho. Tem que acabar, já deu. Ei, pô. Olha só, pô. Que é isso, gente? Tem uma bêbada no final. Reinaldo, vai chorar não, né, Reinaldo? Não, Reinaldo. Chore não, Reinaldo. Ei, tá tudo certo, hein? Não, tá tudo certo, pô. Tá tudo certo. Reinaldo, rei, tá chorando. Reinaldo, não pode chorar não, Reinaldo. Não, Reinaldo, pare. Ei, eu tô chorando, Reinaldo. Reinaldo, não, Reinaldo. Chorando, caralho. O senhor tá chorando, não? Ei, porra, tá chorando, né? Ei, porra. O cheio. Caralho, porra. Ei, porra. Preto, perdou logo. Reinaldo. Não, eu vou chorar. Não, eu vou chorar. Segue. Abra, você chorou, Abraão? Tá doido isso a minha conta. Ei, pô, tá tudo certo, gente. A alta tá com lençol, dô. Ei, Reinaldo, bemos uma água, vá. Estamos aqui gravando roupa suja, gente. Gravando roupa suja desde ontem. Você não chorou não, Reinaldo! Reinaldo, nunca deixou essa mania o Reinaldo chorar, é? O que é isso? Olha que doidinha de Reinaldo! Não tem coisa, Reinaldo! Safadeza, mano! Vai! Vai! Preto, vai, Preto! Não! Pelo amor de Deus, vai, meu filho! Vai ou não vai! Vai, Preto! Não, tem que tá... É uma briga antiga, gente! Tá tudo certo! Chora! Chora! Você tava onde, minha linda? Você só me aparece! É não, o que é isso? É um beijo, é um... O que é isso, hein? O que é isso? Tá tudo certo, Reinaldo! Safadeza, hein? O que é isso? Vou situar um pouco pra vocês. O Lucas tinha uma magoinha de Reinaldo e ficou rendendo essa magoinha, porque o Lucas rende mágoas até o universo acabar... Ele enterra! Eu sou assim, eu sou uma pessoa que é uma pessoa que não tem mágoa nenhuma, zero, mas o Lucas vai levando até a Reinaldo... Pra próxima demais! Reinaldo! Ei! Eita! Vem mancando, vem mancando! Vai, vai! Vai chorar no banheiro, Reinaldo! Safadeza, Reinaldo! O Abel não leva nada a sério, pô! Ei, pô! Não leva nada a sério, macho! Eu falo de Jó! Sim! Porque o Reinaldo botou versículos bíblicos aqui na briga... Eu falo de Jó! Lucas! Lucas! Você tem que... Lucas! Tá falando de Jó! Tá falando de Jó! Lucas! A Rica sempre fica bêbada, pô!